Agora um flagrante que vem do Rio de Janeiro, uma mulher se pendurou no vidro da frente de um ônibus, Aline Pacheco, por quê? O que houve, hein? Olha, Adriana, segundo testemunhas, ela chamou o ônibus na Presidente Vargas à noite, querendo ir para casa, cansada, o coletivo não parou. E aí ela não teve outra opção, saiu correndo com o ônibus, parou ali no sinal, se pendurou, subiu no para-choque dianteiro, agarrou ali no para-brisa até arrancar. Na confusão, os passageiros cansaram de todo esse tumulto, queriam ir para casa, desceram, começou um bate-boca muito grande, ela subiu novamente no para-choque dianteiro, começou a discutir novamente com o motorista, até que cansou, porque sentiu que poderia ter uma atitude mais agressiva ali dos passageiros, entrou no ônibus e o coletivo seguiu viagem, Adriana. Que situação, hein, Aline? Obrigada pelas informações.